Tassio, boa tarde. O primeiro assunto, Lourdes Melo confirma a realização de convenção, Tassio. É isso mesmo, Eliezer. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Chegou o último dia da janela de convenções e surgiu a dúvida sobre a professora Lourdes Melo. Eu conversei hoje pela manhã com ela, Eliezer, através de mensagens. E ela me disse, confirmou que o PCO realizou ontem a convenção municipal e me disse até o nome da vice que deve compor a sua chapa. Será a Deuzélia Lopes, a pré-candidata, agora candidata, a vice da professora Lourdes Melo que enfrenta aquele embrólio jurídico da eleição passada. Oi? Papura no caso? Isso, isso. Só o PCO. Foi hoje um único partido que sobrou, não teve nenhum outro que não tenha feito aliança. Então, é chapa pura. E o destaque é que ela enfrenta as dificuldades da última eleição. Quando concorreu subjúdice na eleição para o governo do Estado, mas figurinha carimbada do nosso pleito eleitoral. Vamos aguardar agora que a candidatura seja registrada e que apareça no sistema do Tribunal Superior Eleitoral. Mais um nome, Eliezer. Com isso, a gente fecha o período, a janela de convenções com nove candidatos à Prefeitura de Teresina. Esses são os nomes que foram homologados. Durante a janela que se encerra hoje, nós temos Doutor Pessoa, Fábio Novo, Francinaldo Leão, Geraldo Carvalho, Lourdes Melo, Professor Tony Kerley, Santiago Belisario, Silvio Mendes e Teucírio Alencar. Fechando essa lista, nove nomes. Nove candidatos à Prefeitura de Teresina. Então, são nove opções para o eleitorado avaliar, procurar conhecer, ouvir, debater as ideias e decidir o voto até o dia 6 de outubro.